Você é tão acostumada O poder de dominar é tentador Eu já não sinto nada Sou todo turpor É tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo, eu participo Não consigo dizer se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça Sem você não tem graça Uh, você sempre surpreende E eu tento entender Uh, você nunca se arrepende Você gosta e sente até prazer Mas se você me perguntar Eu digo sim Eu continuo porque a chuva não cai Só sobre mim Vejo os outros, todos estão tentando E é tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha E participo do seu jogo, eu participo Não consigo dizer se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça Sem você não tem graça E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo E é tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Participo do seu jogo É tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Participo do seu jogo Do seu jogo Obrigado